Você sabia que quem estiver desse lado vai lembrar de tudo? Não vai perder a memória, não vai perder a consciência de tudo quanto viveu nessa terra? Você sabia disso? Mas é diferente desse lado. Nesse lado daqui, as pessoas não vão se lembrar do choro, das tristezas, das injustiças que viveram. Desse lado daqui, a pessoa só vai contemplar a glória de Deus. Vai contemplar o trono de Deus. Olha, é muito forte. Por isso, aqui pela FETV, pelo canal 695 da DSTV e pelas demais redes sociais da Igreja Universal, aqui nós vamos tratar da sua alma na escola da fé inteligente. Nós vamos tratar da sua alma. O que você deve fazer para que a sua alma não vá para esse lugar daqui? Não vá para o inferno, como o rico foi. O que você deve fazer para que você possa ir para os seus? Para esse lugar daqui? Então, eu convido você, meu amigo e minha amiga, a participar conosco. Aí na sua casa, aí onde você está, é só você ligar o seu televisor ou seu computador e estar conosco nesta fé. Caso você queira participar presencialmente em uma casa de família, de oração, liga para o pastor online e nós vamos lhe orientar aonde você poderá estar junto com uma família e participar da noite da alma, juntamente com os homens de Deus. e com os homens de Deus.